Oi gente, tudo bem? Olha só, pra quem não conhece, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o auditório do Instituto de Física numa sexta-feira à noite, às 19 horas, enchendo já, quase lotado. E pra acompanhar, olha só quem vai falar hoje, professora Carola Kenelato, e dentro do programa Física para Curiosos. Qual que é o tema de hoje, professora? Ah, eu vou falar o que mais vem do céu, além da luz das estrelas, eu vou falar de raios cósmicos. Muito bem, dá pra juntar alguma coisa pra gente aqui do Facebook? Ah, dá, é pra contar pras pessoas que elas estão sendo continuamente bombadeadas por partículas que vêm do cosmos. A Terra recebe partículas o tempo todo, há muito tempo, e essas partículas atravessam a atmosfera e nos atingem aqui nos solos. É só isso. Muito bem, professora Carola... Desmistificar. Desmistificar, olha só que legal, a professora Carola é a professora da Física faz bastante tempo já, né, professora? É, faz, há algumas décadas. Só que aqui tem muita gente que não é da Física, tanto é que o evento chama Física para Curiosos. Uma boa parte da plateia que vocês estão vendo aqui, ó, é formada por outras pessoas, por pessoas de outras áreas, do conhecimento, enfim. Claro. Como que é? Qual é o desafio de falar com essas pessoas sobre Física? Ah, você tem que falar... compreensível, né? Não pode, não pode, como eu disse, não pode mistificar. Você tem que desmistificar e falar que ela é uma coisa que todo mundo pode entender. Muito bem, logo mais matéria completa então. Tchau, gente. Tchau.